A TV Buz está em um dos clubes mais tradicionais do Rio de Janeiro, o Clube Monte Líbano, para cerimônia de posse acadêmica da Academia de Letras e Artes Luso Suíça. Vamos acompanhar tudo de perto e levaremos até você. A Academia de Letras e Artes Luso Suíça Obrigada pela vossa presença e a vossa amizade também. Estamos reunidos hoje aqui para que novos membros tomem posse da aláusse à Academia de Letras e Artes Luso Suíça. É uma grande honra para nós podermos cuidar e acolher os novos membros, pois o intercâmbio cultural enriquece-nos intelectualmente e fortalece-se pela sustentabilidade. Vou agora passar a apresentar os membros que vão compor a mesa presidencial. Começo com o Sr. Augusto Lopes, o Presidente da Aláusse. A Sra. Ana Maria Turinho, futura Vice-Presidente da Aláusse no Brasil. A Sra. Dinorá Couto Cansado, Presidente da AIAB, Academia Inclusiva de Autores Brasilienses. E a Sra. Basilina Pereira, da ALMUT, Academia de Letras e Músicas do Brasil. Uma salva de palmas para o Este 하는 a Salva de Atleta. Uma salva de palmas para o Este 하는 a apresentarFO. É chegado o momento de cantar o índio nacional dos dois países, mas porque não todos conhecem o índio nacional suíço e cometemos um problema de som, não vai ser possível tocá-lo, mas vamos poder começar por aplaudir as bandeiras brasileira e suíça. Começamos pela bandeira brasileira e uma salta de palmas para a bandeira suíça e a espirma de uma aniva adversária com a palavra com a senhora López-López, nosso presidente. Obrigado. 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 ok. 그� português, o francês, o italiano, o alunado e o alunado, e então nós temos dificuldade em muitas vezes divulgar os nossos trabalhos, não só o nosso cantão, mas sim como o nosso cantor. Então fizemos uma sondagem de escritores que conheciamos através dos meios sociais e procurávamos ter um grupo que nos unisse e que nos pudesse dar mais força para podermos continuar com os nossos objetivos. Em vez de pôrmos os nossos objetivos individuais, se estivermos juntos, poderemos, como é uma demanda das nossas fronteiras, juntos são mais fortes e continuamos a trabalhar assim com esses modos. Nós temos também projetos que criámos por iniciativa, se bem que há outros projetos semelhantes, como é óbvio, nós temos um festival internacional da literatura, no qual há aqui membros que já realizaram, como por exemplo foi a André Alessandro, através de André e aqui várias academias que estão aqui presentes. Estaremos juntos no mesmo fim de semana. Os nossos objetivos também é de estarmos mais juntos com vocês. Juntos com vocês, no pensamento estamos quase sempre. nós acompanhamos os nossos trabalhos lá na Suíça. Então, agradeço por tudo, mas é o que temos que fazer. Juntos com vocês, a aprender a partilhar. Nós estamos assim, dessa maneira, estamos a dar, estamos a receber. Dessa maneira, todos nós negociamos. E se estivermos, então, mais próximos, podemos, muitas vezes, colaborar em projetos, como João Rio de Janeiro, em outras regiões, portanto, do Brasil, assim como também no nosso país. Esta maneira de processar as coisas, é por isso que será breve para todos, para, assim, podermos realmente colaborar o nosso trabalho o mais longe possível. Um trabalho que, sem sombra, é um exemplo para nós todos, com as nossas fronteiras. E nós, a Nalá, estamos disponíveis, estamos disponíveis para colaborar com as nossas fronteiras, em tudo que vai ao encontro disso, assim como também com vocês. Acerca o investigador internacional de literatura e arte, que é formalizado uma necessária em muitos países, nos outros. E estamos sentidos que vocês, através da nossa vice-presidente, como eu apresento aqui no Brasil, possamos encontrar uma data que vai ao encontro, já no fim de semana, independentemente do mês, possamos, então, estar juntos, nos conhecimentos, nos mesmos ideais. Então, basicamente, são estes ideais da nossa academia. Temos vitores na Suíça de vários países, que há 30 anos, nos americanos, em planos, em português, portanto, lá acaba que não têm excelência em um ano, não é? Assim como também temos representações já em outros países, mas temos sempre a porta aberta para quem venha trazer mais valia. Mais uma vez, agradeço a todos vocês, que se disponibilizar a estarem hoje aqui, com a grande senhora de Andréa, que ela continuou-se já há algum tempo, e que nos dá maior prazer em termos com a nossa presidente de honra, porque quem é melhor, quem se quer poderá sentir tão menos bem acompanhados, sem sentiremos tanto, por exemplo, de força, de coragem, como nós vai ficarmos no Cruzeiro, e nós estarmos tranquilos, e a nossa senhora de trabalhar a senhora da Ismarasca, e fazer o melhor por nós. Então, também peço uma palavra de uma salva de palmas para as Andréa. Nossa ideia é fazer uma propaganda de incentivo à leitura, dinâmica e que desperte interesse. O público-alvo, jovens e crianças, a linguagem moderna e atual, nada de elementos infantis, pois a criançada de hoje é toda antenada. Mesmo sem perceber, você leu toda a nossa mensagem, e aposta que esse é o maior barato. Viu só? Ler é o maior barato, e não custa quase nada. E assim, com este agradecimento, vamos dar a palavra à nossa presidente, doutora de Andréa Portugal. Bom dia. Senhor presidente, autoridade da mesa, autoridades e colegas, boa tarde. Bom, primeiro, sejam todos bem-vindos, realmente, porque o presidente de ONU, o presidente do Brasil, eu realmente fiz essa ponte para o nosso presidente e a todos vocês, porque não só o lema do Jornal das Entrenteiras, mas o meu lema pessoal é esse, Juntos Somos Mais Fortes. Eu acredito que, estou falando o suficiente para que vocês aí atrás escutem, para dar para escutar. Então, eu imagino que esse é um lema que permeia a minha vida, né? Juntos somos mais fortes. Eu acho que quando nós nos juntamos a ONU, nós conseguimos fazer mais e melhor. Então, a mim não me interessa ser uma acadêmica numa academia da Suíça, se eu não posso levar juntos meus colegas brasileiros, as pessoas que produzem usura, tanto quanto eu, e muitas vezes muito melhor do que eu. Então, é uma obrigação minha não ser egoísta e abrir esse lema para o Brasil. Então, quando, uma das vezes em que eu estive na Suíça, conversamos, e eu falei, vamos construir essa delegação brasileira? Sim, porque é um desejo do nosso presidente que em cada país que se falha a língua portuguesa, tenhamos uma delegação para que possamos fazer uma grande rede, um intercâmbio entre os países. Porque é muito importante que nós que escrevemos, ou que pintamos, ou que atuamos, não importa o tipo da arte, que possamos fazer isso de forma ampla, além de fronteiras, de forma que possamos fazer intercâmbio. E os brasileiros que residem no exterior, eles são carentes de notícias do Brasil, do que acontece no Brasil enquanto cultura, do que nós produzimos, e é muito importante que possamos fazer essa ponte, para que possamos trocar. O nosso presidente acabou de falar que não existe outra academia de negros e artes tipicamente suíça, nem língua portuguesa, existem outras de outras nacionalidades e com outros objetivos, mas essa é a única. Portanto, faz-se necessário que realmente possamos fazer essa troca com eles. E quais são as vantagens de ser um acadêmico brasileiro, ser um acadêmico ou uma academia na Suíça? É a forma que temos de levar o nosso trabalho para lá. Porque no momento em que lá acontecem mais atividades, agora mesmo, por exemplo, vai acontecer o Salão do Livro da Imprensa de Genebra, que nada mais é do que uma feira de livros como a nossa de plenais. Então, a Carla, por exemplo, que é diretora da academia, trabalha também com a editora que tem um estande na feira. Então, nós temos uma mão que nos estende para levar o nosso trabalho para lá. Assim como acontecem as exposições de artes do nosso lado, não é? Então, quem faz arte também, por exemplo, bibliotecas, palestras. Então, quando nós pudermos ir à Suíça, nós temos a quem recorrer à nossa academia, que lá estará para irmos não só para os reuniões, mas para, de alguma maneira, o presidente e os acadêmicos que lá residem, que são basicamente os brasileiros, os portugueses, nos recebam, nos dêem apoio, nos facilitem a mostrar o nosso trabalho. Então, muitas das vezes, quando eu convido um brasileiro para tomar posse na academia, as pessoas me perguntam, mas para quê? Eu sou do Brasil, para quê? Porque você não quer levar o seu trabalho ainda onde? Você não quer fazer uma exposição individual aqui e ter a sua divulgação lá? Porque o nosso presidente, por exemplo, é jornalista e escreve para diversos jornais. A nossa posse da GEB aqui saiu em mais de três jornais lá. Então, cinco jornais. Então, é a forma que temos de sair do nosso quintal e irmos além. Então, essa é a grande importância. E como o presidente João Raquipe, pôde indicar a vice-presidente que pudesse... Porque todas as academias internacionais que possuem núcleos em outros países têm um vice-presidente para aquele país para liderar a comitiva, a comissão brasileira, no caso aqui. Então, será a nossa Ana, que eu indiquei que foi amplamente aprovada pelo nosso presidente. A Ana já está preparada e já está conosco nesses últimos dois anos participando ativamente do nosso meio cultural. E nós precisamos de pessoas assim, que sejam não só produtivas, mas ativas. E, por esse motivo, ela foi indicada, aprovada e convidada e aceitou o nosso convite. Então, a partir de agora, nós poderíamos, inclusive, com a autorização do nosso presidente, nos reunir também em outros movimentos culturais que passamos aqui no Brasil, sobre liderança da Ana. E sempre vinculado ao nosso presidente Augusto, que vai estar sempre dando mais coordenativas e orientações. Temos já duas atividades que serão realizadas com a participação da nossa comitiva brasileira. Uma delas é o festival, como o nosso presidente acabou de falar, que é anual, e acontece simultaneamente em vários países. Esse ano fui eu que fiz, porque nós não tínhamos ainda vice-presidente, mas esse ano agora será a Ana que liderará. Muitos de vocês participaram, né? Foi lá no restaurante Gambino, nós tivemos uma tarde inteira de reclamações, apresentações, performance, música, foi muito interessante. E a segunda atividade é a coletânea, que acontece de dois em dois anos e que escritores de todos os países, e que os mesófonos irão participar e vocês serão convidados. Então, essas duas já são atividades que acontecem lideradas pela Academia na Suíça, com a participação de todos os países, e outras que, porventura, a ONU irá desenvolver aí encontros de palestras, debates, enfim. Então, essa é a importância disso. E todos vocês, que não só tomaram posse no ano passado, no Portugal, durante o evento que sempre tem todas lá, quando estão tendo posse a Siona, podem colocar nos seus currículos, né, que fazem parte dessa Academia, podem sempre que fazerem suas biografias, ou apresentações, colocar, que estavam parte dessa Academia, e levantar a nossa bandeira, né? Porque, afinal de contas, agora somos uma declaração, né? Então, eu queria mais uma vez agradecer. Eu tentei ajudar, mas daqui eu pude, porque realmente seria muito difícil para vocês mandarem depósitos internacionais. Gostaria de esclarecer que eu não recebi nenhum percentual. Todo o valor que vocês pagaram, tanto da Geo de Admissão, quanto da Pererini, foi diretamente para as custas da Academia, para que ela possa realizar essas atividades, para que o presidente possa se locomover pelos países, unindo, fazendo esse trabalho para nós. Então, eu gostaria de deixar isso claro, porque o meu apoio foi, enquanto responsável que sou, como presidente de honra dessa Academia. Então, eu queria agradecer a vocês todo o apoio e pedir desculpas em alguma falha de computação, porque, realmente, eu não organizei só esse evento. Eu organizei toda a proclamação dos centros fronteiros, a coletânea, a presença de quadros e terra, oito dias e marcos. Então, não foi fácil. Mas, mortos e perentes, salvaram-se todos. Foi de novo? Então, é isso, meus amigos. Muito obrigada. Aplausos Trabalhando com as melhores marcas do mercado nacional e produtos importados, a Ingelus tem tudo o que você precisa para a realização de qualquer projeto. Desde materiais elétricos até equipamentos hidráulicos, metais, produtos de utilidade doméstica, lazer, jardinagem e decoração de interiores. Venha nos fazer uma visita e conheça o nosso showroom. Aqui você encontra preços competitivos e atendimento personalizado, em Ingelus, em Cabo Frio e Búzios. Aplausos 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 Somos poucos acadêmicos na Academia de Letras e Artes do Suíça, a lápis do Brasil. Aproveito em cedo para lembrar que o caminho dos esforços nos conduzirá a níveis mais elevados e que conto com todos vocês. Aproveito a oportunidade e agradeço também a eu, desse cantorinho, e com muito carinho e amor me acompanha nesta linda viagem que se chama Lida. Obrigada. Eu queria me dar o protocolo e informar vocês o seguinte, que a nossa comitiva brasileira já é a maior dentre os países. Eu acho que os outros vice-presidentes vão ter que dar uma corridinha, viu? Porque já somos a maior comitiva da nossa academia, viu? E fica o prazer. Acho que o momento para a tomada de posse e vamos começar com a tomada de posse dos neuroacadémicos com horários. Vou começar a te chamar e vai ser em meio do Sr. José Gonzaga. Bem, eu sempre prefiro falar sem microfone mesmo, não é? É bom porque assim a gente treina até a posse. Mais um momento de felicidade e poética, né? Porque você viu que a nossa presidente falou sobre o marido dela, aquela pessoa que ele escolheu e ele deu para estar nesse caminho, sabe? O que se chama Vida, né? Viu, pessoal? É bem isso. Muito obrigado. Muito obrigado. É sempre uma homenagem quando a gente pode ver no caminho luso suíço. Eu tenho, todo mundo que me conhece perto, nós temos nossas negociações em curto grau. Então, eu tive que aprender no dia, a lembrar, para você que é português, uma coisa que diz o seguinte. Penseis, meus irmãos, penseis, que eu não devia falar e nem devia encodar as critérias que estão com a lei. Diga-me com fraqueza, te conheço muito o que é português. A Herópolis da Princesa, onde tudo nos fala, a alma, onde a própria beleza é mais alegre, mais calma, perdoe o irmão, não vindo, é a saudade. Muitas vezes a alma, onde o português volve o meu espaço em fim e seus olhos vão ver as cachorras, que vão levando na vara de roupas, nas dicas bolossais. Perdoa, irmão, não vindo, é a saudade. E a saudade. A tecnologia transforma uma sala de aula. Transforma o improvável em possível. Transforma o observar em viver. Transforma o conteúdo em interesse para o aluno. Transforma o conhecimento em desenvolvimento. Transforma a educação em parte de você. Positivo Tecnologia Educacional ajuda você a transformar o ensinar em aprender. Transforma a educação em parte de você. O presidente Augusto Lopes, ele que é presidente da Academia de Letras e Artes Luso Suíça. Nos conte um pouquinho sobre a sua trajetória na cultura e também sobre a academia. A minha trajetória a nível da cultura já teve início há longo tempo, uma vez que desde os 15 anos estou ligado a várias atividades culturais, desde o folclore, a música, a música popular e também a literatura. No qual em 2001 foi editado o meu primeiro livro e teve uma grande ajuda de amigos e pessoas ligadas ao Brasil, uma vez que a editora está assediada aqui em Niterói, portanto no Brasil, Rio de Janeiro. Bem bacana. E qual é a sua ligação, né, Luso Suíça, com o Brasil? A nossa ligação, nós representamos uma academia de escritores lusófonos, no qual geralmente os brasileiros são o maior número, dado a dimensão do país e dado também o grande apoio e a grande dedicação que os brasileiros têm para com a nossa língua, a língua que nos une, a língua portuguesa. Neste caso, o que me fez aproximar do Brasil, se bem que eu sempre fui muito ligado aos nossos povos irmãos, tenho grande orgulho e nós em Portugal também acompanhamos as notícias de tudo o que se passa nos países lusófonos. Sofremos com as vossas dores e sorrimos com as vossas alegrias. A ligação que tem tido com o Brasil tem sido através de Andréia Portugal, do jornal Sem Fronteiras, no qual nós somos sempre convidados para esse aniversário do jornal. Ele também ajuda a divulgar os nossos trabalhos pelo mundo, pelo mundo lusófono. E nós tentamos fazer o mesmo, porque eu em Genebra, portanto na Suíça, estou ligado a vários jornais e também faço a questão de divulgar um pouco das notícias ligadas à literatura e arte pelas terras helvéticas e por outros países onde eu também colaboro. Muito bacana. E nos explique falando um pouquinho de Andréia Portugal, hoje que oficializando a delegação brasileira da Academia, por que de Andréia Portugal como presidente? O que o senhor pode dizer sobre essa pessoa? Andréia Portugal, para quem a conhece, é uma referência a nível de literatura, é uma referência a nível de ajudar todas as pessoas. Nós, neste meio ligado às artes, por vezes vemos pessoas que conseguem as coisas com sacrifício e depois não passam esses ou contactos ou determinadas sugestões. Infelizmente, isso passa-se um pouco por todo lado. Não é o caso aqui no Brasil, não vejo tanto isso, e não é o caso de Andréia Portugal. Ela disponibiliza enorme tempo familiar para todos, não é só conosco. Muitas vezes até nos custa pedir-lhe um favor, dado a distância que estamos, porque acompanhamos o Facebook, acompanhamos as notícias de várias academias de escritores aqui pelo Brasil e sabemos, muitas vezes, onde eles andam. Por vezes acontece até o seguinte, tentamos fazer uma ligação e lembramos assim, vamos ver ao Facebook, onde é que andam os escritores? Onde é que andam os escritores? No Rio de Janeiro ou noutras regiões do país? E é isso que mais nos tem dado prazer, porque aprendemos uns com os outros e estamos sempre a ganhar. Pegando, por exemplo, no slogan do Jornal Sem Fronteiras, juntos são mais fortes, é uma grande realidade e é isso que tentamos também ajudar com o nosso contributo, ainda que estejamos distantes, mas perto nas memórias e no coração. Como foi dito muitas vezes na cerimónia hoje, um por todos e todos por um. Sim, esse é o nosso lema. Trata-se de um lema que está ligado mais aos três mosqueteiros, para quem se lembra dos três mosqueteiros, mas eles estão também, essa frase, está ligada também a uma identidade da Suíça. E com base nisso, pensámos que seria bem juntarmos, porque nós, sendo uma academia de escritores lusófonos na Suíça, e sendo que na Suíça se fala quatro línguas, torna-se ainda mais dividido o país. Se tentarmos pôr em prática um por todos e todos por um, se as coisas tornam-se mais fáceis, mas é necessário que todos façamos, portanto, esse gesto. Um bocadinho que façamos hoje, amanhã poderemos colher melhores produtos. Sr. Presidente, muito obrigado. Obrigado a nós e obrigado também à TV Búzios pelo enorme carinho que têm dado e têm tido com os escritores, com as pessoas ligadas à arte, aqui pelo Brasil, e neste caso também as vossas filmagens irão procurrer terras helvéticas. Estando eu ligado a outros jornais, farei questão de que estas imagens, as vossas reportagens, serão divulgadas junto da comunidade lusófona. Há uma grande comunidade brasileira e temos boas relações, neste caso, com o Consulado Brasileiro em Genebra, assim também com o Consulado Português, um dos mais ativos desses dois, não referi os outros, mas iremos chegar realmente às vossas imagens por lá e acho que isso é uma mais-valia para todos. Obrigado. Obrigado a vocês. Aproveitando o Dia Mundial de Luta contra a AIDS, queremos saber A AIDS não tem preconceito. Mauro Franco, editor-chefe do jornal Posto 6, da Princesinha do Mar, Copacabana. E eu quero começar essa entrevista já falando sobre o jornal, né, que muito compatível com a TV Búzios, levamos à importância de ressaltar as artes, não é isso? Claro, exatamente. Jonathan, o Posto 6, o jornal Posto 6, é um jornal que já tem 23 anos dentro do bairro de Copacabana e Leme. Dentro do jornal a gente atende o anseio, os anseios da comunidade, os anseios dos moradores, mas também não só de Copacabana, hoje a gente consegue atender toda a Zona Sul. E um dos focos também, principal do jornal, é artes, cultura e principalmente essa questão de exposições, do que vem acontecendo no bairro, de poetas, de escritores. E a gente está levando isso muito à frente. E agora então, eu fui convidado para participar da academia, da Alaus, a gente vai desenvolver melhor essa ideia ainda, porque aí a gente vai partir para um intercâmbio. Um intercâmbio que eu gostaria de criar o Circuito Estadual das Artes, que seria um circuito o seguinte, escritores, artistas plásticos, pessoas inseridas na cultura do nosso estado do Rio de Janeiro, trocarem, vamos fazer exposições em Búzios, pessoal de Búzios a gente faz exposição no Rio, o pessoal do Rio vai para Caxias, vai para Friburgo, é união, é conhecer. Eu acho que com a academia a gente pode aproximar muito mais esses artistas plásticos, escultores, poetas, escritores, enfim, toda a nossa unidade de arte e cultura dentro do nosso estado do Rio de Janeiro. Sem dúvidas. O senhor ressaltando aí no jornal Posto 6, na Vida, sobre a cultura, sobre as artes, o senhor acredita que a arte pode literalmente mudar o mundo? A arte é transformadora. Desde o princípio que nós conhecemos a arte como a arte em si, de hoje, a gente percebe que ela vem para mexer com a emoção, mexer com a estrutura social e mexer principalmente com o campo político. Por que o campo político? Porque é o que nos envolve hoje no dia a dia, é o que influencia a gente no nosso cotidiano. Então, a arte, ela vem exatamente nesse encontro. Influencia sim e muito, principalmente na nossa educação. É um viés que a gente tem que aproximar do aluno, do professor, da comunidade e de todos nós, junto com a arte. Sem as artes, nós não vivemos. É verdade. Então, TV Buzi, Posto 6, sempre realçando a arte. Chegou o momento de prestar juramento. Todos aqueles que hoje abraçaram esta academia vão ter que repetir as palavras do senhor presidente é tosse, é o momento do julgamento. Amigos, todos que comaram tosse hoje precisam ficar de pé para repetir o julgamento. Aqueles que representaram outras pessoas, por favor, também façam o julgamento por elas. Estendam suas mãos direitas, a mão direita. Eu vou olhar os passos para o que vocês podem fazer. Vocês podem ver o que vocês podem fazer. Há os passos para vocês, porque a norma é tarde, o nosso homem. Isso é para ele, tá? Eu vou fazer o que vocês podem fazer. Eu vou fazer o que vocês podem fazer. Eu vou fazer o que vocês podem fazer. Assim, juro solenemente cumprir com os estatutos desta academia. Nós vamos fazer o que vocês podem fazer. É o que vocês podem fazer. e artísticas e gêneras, e artísticas e autófricas. Com o culto da valorização da língua portuguesa, eu prometo, igualmente, manter sempre uma cultura resta e visória, um seio da comunidade, e desta forma, defender e ativar o membro desta Academia, um por todos e todos por um. Mãe, posso arrumar a cama por você. Eu posso trocar as lâmpadas da sala por você. Eu posso chegar cedo em casa por você. Mas tem uma coisa que eu não posso fazer por você. Mamografia. Se eu não fizer por você, faça a mamografia. Se você tem mais de 40 anos, faça a mamografia. Descobrindo o câncer de mama logo no início, as chances de cura são de até 95%. Cuide-se e viva melhor ao lado de quem ama você. Obrigada, já disse o nome do nosso programa. Vamos dar a palavra aos membros que compõem a mesa presidencial. E vou começar pela senhora Brasidina, que é a Presidente da Academia Almut, Academia de Letras e Música do Brasil. Almut. Muito bom. Aplausos. 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 o que já foi falado aqui, ou seja, fazer bonito diante da Academia de Letras e Artes Luz e Suíça. Para isso, é o lema do Sem Fronteiras, juntos somos mais fortes, ou seja, se nós nos unirmos, nós vamos conseguir fazer grandes coisas e para que a Academia Luz e Suíça tenha orgulho da Delegação dos Associados do Brasil e que eu conto com todos vocês. Estou aberta para qualquer coisa que vocês queiram, para ideias, sugestões. Eu depois vou passar o meu e-mail para aqueles que não têm e com gentileza façam contato e vamos unir as nossas forças. Obrigada. E para finalizar, as palavras vão para que entrar em Portugal, a nossa presidente Dona. Bom, em primeiro lugar eu queria parabenizar a todos os interessados. Sejam bem-vindos a essa família Luz e Suíça. que a gente cresce a cada dia e que eu tenho orgulho de saber que somos realmente, por enquanto, a maior comitiva da Academia, a maior comitiva internacional da Academia. Então, isso é um orgulho para todos nós. Eu queria deixar uma pequena mensagem para vocês que tomaram posse, também para os que tomaram posse em Portugal, dizendo o seguinte, nós nunca sabemos o suficiente que não podemos aprender um pouco mais, né? Que não possamos aprender um pouco mais. E temos também que ter generosidade com aqueles que estão comissão agora, dando as mãos para que eles possam crescermos juntos conosco. Eu acho que, sobretudo, as autoridades, os que estão presidentes, têm essa responsabilidade de agregar, de colaborar, de mostrar o caminho para aqueles que estão comissão agora. Eu queria dizer também, aqui nós temos três curadores, né? Sandra, Vera e Patro. Por que não unir forças e montar a expansão na Suíça no ano que vem, para o ano que vão justamente ser lançada a coletânea? Então, teríamos um motivo para irmos juntos na Suíça, para os escritores, para participar, não só do Salão do Livro e da Imprensa de Genebra, mas lançando a coletânea lá, participando da festa de aniversário da academia lá. E os artistas clássicos, através de uma exposição coletiva. Então, se cada curador levar o seu grupo de artistas, temos uma enorme exposição. Então, assim, eu acho que é isso que é o importante que a gente entra para essas entidades. É unirmos as forças mesmo. Então, vamos amadurecer uma ideia e não vamos apenas pegar o diploma e colocar na pastinha, na gaveta, no currículo, mais uma entidade. Não, vamos ser ativos. É tão importante, né? Essa interação. Então, essa é a mensagem que eu deixo. Ninguém sabe o quanto a gente não poderá aprender para o próximo. E, quem sabe o quanto, tem a responsabilidade de ter essa humildade, essa generosidade de dar mão ao próximo, para que ele possa subir junto conosco e junto nos termos mais fortes. Então, muito obrigada, presidente. Muito obrigada pela honra de eu ter esse cargo de tanto ministério, e pela minha presidência de honra, e pela oportunidade de ajudar. que pode ser comida, não só na UAUS, mas em toda a vida. Faço por isso. Muito obrigada. E agora, faço a palavra final aos nossos presidentes, que vai terminar na semana. Obrigado. Eu não vou sentar muito mais aqui, mas esse já é o outro. Estou tomando que está do lado direito. Vamos do lado esquerdo, e você quer que senta no leves. A nossa convidência de Deus, a nossa convidência de Deus, a nossa convidência de Deus, e a nossa convidência de Deus. Então, lhe dê-la com essas palavras, o último capítulo, e poderemos começar a ver com vocês. E nós, nós vamos, nós vamos. Nós contamos com vocês, nós vamos ficar com vocês, com o nosso momento, com as nossas convidências. E assim, então, espero que nos vamos. Teremos muitas vezes. Obrigado. Obrigado. Então, muito obrigada a todos, por nossa presença, a vossa professão, bem final. Obrigado. 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 Ana Maria Torino, ela que é vice-presidente da Academia de Letras e Artes de Luz, de Suíça, nos conte sobre essa importância da união entre a academia e o Brasil. É muito importante esse relacionamento que nós teremos agora, diretamente com a Suíça, através dessa representação para o Brasil. Então, nós estamos aqui sediados no Rio de Janeiro, mas temos pessoas que são sócias desta academia em várias cidades do Brasil. O que a senhora pode dizer sobre este dia? Um dia de homenagens? Bom, este dia é um dia marcante para mim, não? Vai fazer parte da história da minha vida. Eu estou muito feliz. Vou me esforçar ao máximo para fazer o melhor possível para elevar o nome da nossa academia e o nome do nosso Brasil. Paco de Assis, que é curador, artista acima de tudo, nos conte um pouquinho sobre a sua trajetória de vida, o seu trabalho, como que está sendo isso? Minha formação inicial é gestão de projetos, né? Projetos administrativos, tirar gargalo de processos. Só que eu sou artista desde há muito tempo. Então, quando eu fui montar o meu negócio, tinha que ser no mercado de arte, com a experiência empresarial que eu acumulei. E hoje, aí no meio dessas homenagens, uma solenidade, foi lançado um desafio sobre uma exposição lá na Suíça. O que o senhor acha da SDR? Olha, no começo da cerimônia, eu estava pensando como que a gente poderia capitalizar essa reunião, esse evento, né? O fato de termos artistas que acreditam no trabalho da Laus, na seriedade do trabalho do Augusto, representado pela Diandréia, pela Ana Torinha, agora aqui no Brasil. Como que a gente poderia aproveitar melhor isso? Porque os artistas, eles são carentes de mostrarem o trabalho no mundo, né? É muito difícil fazer isso, principalmente em função de custos, né? E eu tinha acabado de pensar nisso, a Diandréia sugeriu que fizéssemos aí uma união entre os curadores para fazer uma exposição lá fora. Eu coloco à disposição a minha experiência de 12 anos nesse mercado, né? E convido os outros colegas curadores para que façamos um projeto de exposição internacional, sim, né? Mais fortemente do meu lado em São Paulo, né? E principalmente porque nós temos um instrumento de credibilidade em São Paulo que se chama SinaPESP, é o Sindicato Nacional dos Artistas Plásticos, do qual eu sou presidente, né? E a IAPES, a Associação Internacional dos Artistas Plásticos, que tem inclusive a sede lá em Paris. Então juntou aí o útil ao agradável. Perfeito, perfeitamente, útil ao agradável. Eu acho que estamos falando de outros curadores com muita experiência, né? E eu acho que tem tudo para dar certo, é perfeito, perfeito. Já deu certo, já deu certo. Tranquilamente, tranquilamente. Eu costumo falar para a minha mulher, ó, escreve isso que vai acontecendo, né? Ainda não falei porque não deu tempo. Mas hoje eu falo, ó, escreve. Escreve porque daqui a um ano, um ano e dois meses, isso vai ser realidade. Parabéns pelo seu trabalho e esperamos a exposição lá na Suíça. Muito obrigado pela oportunidade de dar essas palavras para vocês, né? Obrigado ao nosso chefe, o Gonzaga. E, olha, eu fico feliz em poder dar a minha opinião aqui para o trabalho de vocês. Cada dia aponta uma nova descoberta. Descoberta de um talento, de um objetivo, de uma realização, de um caminho que vai ajudar você a escrever uma nova história. Escrita pela excelência dos cursos técnicos de graduação tecnológica e pós-graduação. Para cada pessoa, uma história. Para cada história, um Senai. Álvaro, como o senhor se sente tomando posse hoje? Eu me sinto muito bem, né? Muito valorizado, porque eu não tenho tomado posse em muitas academias. Eu tenho recebido muitos convites, mas sempre tem alguma coisa que não permite ou também eu tenho que fazer uma avaliação. Eu achei que dessa vez era uma academia que valia a pena, mesmo porque é uma academia nova, né? Está expandindo agora. E eu acho que tem um futuro promissor. Para mim foi um prazer. Eu fiquei feliz por ter sido indicado, por ter obtido esse reconhecimento. E vamos à luta literária, né? A primeira coisa que me atraiu nesta academia foi a palavra luso. Porque a minha família toda é de portugueses. E a Suíça tem um avô também que tem parentes que nasceram lá. Então, isso para mim foi uma bênção. E você ramificar a literatura num outro país permite com que as pessoas de lá conheçam a possibilidade que o artista brasileiro, o artista lusófono brasileiro tem de propagar a sua arte. Então, juntou-se o útil ao agradável. Na verdade, eu pertenço a 21 academias. Com essa, agora vai para 22. Inclusive, da França, a Academia Francesa, Divina Academia, e agora essa também internacional. Assim, tem pessoas que me perguntam por que tantas academias? Aí eu digo o seguinte, quanto mais academia, mais comunidade, mais pessoas. Então, a gente faz assim um intercâmbio cultural. Porque cada academia tem... Tem academia de trova, tem academia que é só de letra, tem academia de jornalista, de escritor. Então, assim, é muito importante. Porque, na verdade, eu comecei como professora primária. Meu objetivo é levar cultura para os jovens, as crianças. Então, o que acontece? Meu lema principal é deixar bons exemplos para os jovens. Neste momento, nós estamos com a cura do mundo. A professora Eliana Sourou, que estará nos contando sobre uma exposição que promete revitalizar culturas japonesas aqui no Brasil, não é isso? Exatamente. Através da exposição Universo Cerâmico, que aconteceu na Lespe, no ano passado e retrasado, eu fui convidada para fazer curadoria da exposição Nikkei Matsuri, que é um festival japonês, trazendo toda a cultura agora para o Brasil. E nós vamos fazer uma exposição de artes, que vai abranger telas, esculturas, cerâmicas, e, enfim, nós vamos ter uma série de estilos de arte. Vai acontecer no dia 26 de março e vai até o dia 13 de abril. Então, no dia 26, vai ser o coquetel de abertura, onde os artistas, autoridades e a imprensa vão estar presentes. E o grosso desse evento vai ser dia 7, 8, um sábado e um domingo, onde vão ser apresentadas coisas como a cozinha típica, típica, danças, cerimônia do chá, tudo que se refere à cultura japonesa. Então, só para ficar bem fixado, qual é a localização? Vai ser no Memorial da América Latina e as inscrições já estão abertas para todos os artistas do Brasil inteiro. E as inscrições são feitas pelo site? Pode ser feita pelo site ou pelo meu telefone do Ateliê de Suru, 984175894. Qual o DDD? 11, São Paulo. E esse espaço é muito legal e seria muito interessante todos os artistas participarem. Então, não perca essa oportunidade, conheça essa cultura. E agora nós estamos com alguém lá da nossa amada cidade, a ilha da região Os Lagos, André Rezende. Nos conte sobre o seu trabalho, o seu livro está aí. É, então, eu sou a André Rezende, sou autora do livro Lira Minha, um livro de poemas, poesia. É meu primeiro trabalho autoral publicado, está na segunda edição, graças a Deus. E assim, é um livro em que eu mostro meu trabalho poético de muitos anos, né? Tomei coragem, enfim, e publiquei no livro. E é um livro que acompanha um CD também com algumas declamações do livro, né? Quarenta poemas selecionados, declamados e setenta poemas escritos no livro. Para também dar essa difusão à palavra poética, né? Além da escrita, né? Porque quando a gente ouve um poema, ele tem toda uma emoção diferente de quando a gente está a ler, né? E você e uma outra artista tem um grupo, não é isso? Me conte sobre ele. Então, eu e a Jaqueline Brum, escritora cabofriense também, nós criamos há dois anos um grupo de difusão literária na cidade de Cabo Frio, chamado Flores Literárias. Graças a Deus, está dando muito certo. Nós vamos fazer agora em março, dois anos, e nós fazemos saraus todos os meses, encontros literários, para divulgar autores locais conhecidos ou não conhecidos, para também atrair pessoas que apreciam a arte literária, o sarau. Temos sempre também músico presente que acompanha. E fizemos também nesses dois anos, no mês de um ano em junho, outro ano em julho, o Festival de Inverno Literário Cabofriense. Porque no inverno, né? Nas cidades da região dos lagos, as pessoas ficam assim agora, né? Não tem praia. O que fazer? Não tem sol, mas tem literatura, tem arte, tem cultura. E o Festival de Inverno Literário é justamente para mostrar o outro lado da cidade, o lado cultural, as pessoas que escrevem. A gente costuma dizer que é um grupo com ênfase na literatura, mas atrai todas as artes. Nós temos com a gente dramaturgos, artistas plásticos, pessoas que também, junto com o sarau, os literários, vêm agregar e mostrar a sua arte também. O nosso lema é cultura e arte por toda parte. Por toda parte. E até na Suíça, se tomou posse hoje, como se sente? Muito feliz, honrada, né? Com o convite. E eu sou, inclusive, professora de língua portuguesa, literatura. Então, assim, tem todo o interesse na difusão, na promoção da língua portuguesa, em tempos de globalização, em tempos em que as coisas são unificadas numa língua só. é muito importante a gente lutar para que uma língua como a língua portuguesa não morra, não se acabe, não dê espaço para outras línguas. Então, eu acho que uma academia luso-suíça tem também essa intenção, manter a língua portuguesa viva e da melhor maneira, através da literatura, que é a arte. Nós da TV Bus parabenizamos uma representante da nossa região dos lagos. Parabéns. Eu que agradeço. Muito obrigada pela oportunidade. Artista plástico Klaus, o famoso Klaus, nos conte o que significa um evento cultural como esse. Esse evento é importante para nós porque a academia é em todos os países de língua portuguesa. Então, são países lusófonos, né? Então, a sede dele, por estranho que pareça, não é em Portugal. É na Suíça, em Genebra, né? E isso é um apoio... A Suíça, como é um país que, de todos os países, é internacional, é um centro de grandes organizações internacionais. Então, a Academia de Letras e Artes Luso-Suíça tem a sede em Genebra, né? E o Brasil tem a maior participação, eu soube hoje, que a maior participação exterior, externa, fora da Suíça, é do brasileiro. Então, nós temos um grande contingente de membros nessa missão. Então, nós temos uma responsabilidade grande de levar a cultura brasileira para a Suíça, para dali espalhar pelo mundo inteiro. Não só o mundo lusófono, mas todo mundo. Isso vai para o ori... A língua portuguesa é falada em todos os continentes do mundo, né? E isso é o caminho que está se encontrando agora para a divulgação da arte brasileira. É o que nós... A arte tem um grande poder político também, né? Então, pela arte, você muda as suas concepções de... Não só criativas, mas de organização. Desde os tempos da Grécia, a arte foi sempre uma coisa fundamental para a cultura, né? Passando por o que se fazia nos templos gregos, o que se fazia posteriormente com a arte cristã, que era toda voltada para a igreja, da cultiva de santos, a arte sacra que tomou conta de toda a humanidade, os grandes monumentos. Passou-se também para Baudelaire, já que coisas do mal também teve a sua importância, né? Até chegar em Fernando Pessoa, que deu um grande passo na cultura, também que modificou completamente os conceitos de arte. E chegou a usar hoje quando até a censura faz parte da arte, porque a censura conduz também a arte. Então é preciso haver uma liberdade para poder surgir essas novas expressões e novos significados da existência, da coexistência dos povos. Isso é importante, né? De André a Portugal, presidente de honra da Academia de Letras e Artes, Luso Suíça, nos conte sobre a importância de termos uma delegação brasileira na academia e vale ressaltar que é a maior delegação. Bom, em primeiro lugar, bem-vindos TV Buzes, vocês sempre aqui no Rio de Janeiro cobrindo os eventos mais badalados da cultura que temos. Muito obrigada, viu? Bom, é muito importante termos delegações internacionais nos nossos países de academias internacionais, porque isso possibilita que o escritor, o artista, o cantor, enfim, todo tipo, todas as modalidades artísticas possam ter uma ponte até aquele outro país. Então, no caso dessa academia, é uma academia suíça, é uma academia dentro da suíça de lusofonia, né? Luso Suíça. Então, de língua portuguesa. Tem delegações em todos os países de língua portuguesa e aqui no Brasil nossa delegação é a maior. Eu, como presidente de honra da academia, não da comitiva brasileira, ajudo o presidente a fazer com que essas pontes sejam montadas nesses países lusófilos. Aqui no caso, no Brasil, tomou posse hoje a nossa vice-presidente para o Brasil dessa comitiva e, através dela, Ana Maria Tourinho, os brasileiros que não estão ainda na academia, não tomaram posse como correspondentes internacionais, poderão, através dela, enviar seus currículos para que possam ser analisados e aprovados para se juntar a nós. E a importância disso é justamente essa. Por exemplo, um escritor que está lançando seu livro aqui quer ir até a Suíça e lançar o livro lá. Então, de que forma ele faz isso? Ele entra em contato com a academia lá e a academia vai favorecer, vai possibilitar a forma dele lançar isso, dele autografar, dele chegar até a comunidade brasileira que lá reside. Se o livro dele estiver em francês, em alemão e inglês, abre-se o leque para outras comunidades também. Assim como um artista plástico. às vezes está com uma exposição montada e quer levá-la para o exterior e não sabe como. Se ele é da academia, ele vai ter o apoio da academia, a academia vai arranjar um espaço para ele. Entendeu? Então, isso é muito interessante. Nós aqui, os acadêmicos que já tinham tomado posse anteriormente, quando realizam alguma coisa, mandam a notícia. O nosso presidente, além de escritor, é jornalista e as notícias saem em vários meios de comunicação lá que tem até acesso à Embaixada do Brasil, a projetos que... concursos. Enfim, então, resumindo, a grande importância de se fazer parte de uma academia internacional participando de uma comitiva do seu país é essa, é ter a possibilidade de levar a sua arte além fronteiras. Isso é bem bacana. E falando sobre abrir leque, abrir novos horizontes, uma das primeiras palavras, os primeiros discursos foi sobre a senhora estar na academia e a senhora não se sentiria confortável em não abrir espaço para nossos companheiros brasileiros também entrar. E no final, a senhora também falou sobre a generosidade dos que já estão em cuidar, em passar os conhecimentos para os novos. Isso é muito importante, não é, Diandria? É, não, sem dúvida, porque eu acho sim. Às vezes, quem já é uma autoridade cultural, já é um líder de algum grupo ou presidente de alguma associação, se esquece que tem gente começando também, né? Então, o que eu pedi, um apelo que eu fiz a essa nova comitiva que tomou posse hoje, é que os que já se sentem preparados, que não esqueçam de dar a mão àqueles que estão começando, que tenham a paciência, a generosidade de receber quem está começando e mostrar o caminho da pedra, porque é difícil, é muito difícil. Então, eu pedi isso. e também motivei aqueles que estão iniciando a apresentarem sua arte, a levar sua arte para fora, porque a gente não pode produzir só para a gente no quintal de casa. Nós temos que interagir, fazer intercâmbios, isso é muito importante. Senhora Diandré, muito obrigado. Eu que agradeço, um beijo grande para a TV Búzios, para todos que nos assistem com tanto carinho. Doutor Gonzaga, muito obrigada por mais uma vez esse apoio, essa parceria. Tchau, tchau. Tchau, tchau.